Vê na terra bruta a pedra dura Em teu ser a fórmula de vida pura A tua beleza cura Ser riqueza farta e furta Ei, tem tanta gente à tua procura Quem te vê se vive só e às escuras Ah, és valiosa e muda Ser riqueza farta e furta Ouro, prata, águas raras Dadas a quem encontrou Minas brilham tantas divas com o seu valor Minas brilham tantas divas com o seu valor Minas brilham tantas divas com o seu valor Vê na terra bruta a pedra dura Em teu ser a fórmula de vida pura A tua beleza cura A tua beleza cura Ser riqueza farta e furta Ei, tem tanta gente à tua procura Quem te vê se vive só e às escuras Ah, és valiosa e muda Ah, és valiosa e muda Ser riqueza farta e furta Ouro, prata, águas raras Todas dadas a quem encontrou Minas brilham tantas divas com o seu valor Minas brilham tantas divas com o seu valor строir tú Meluma couple